Tá afim de ver algumas rotinas pra deixar a sua casa mais inteligente, pra servir como inspiração pra você? Então nesse vídeo você vai ver 7 rotinas simples e fáceis pra fazer com a sua... A primeira delas é bem simples, só que também é bem prática, que é agendar o seu dispositivo eco pra aumentar e diminuir o volume de forma automática. Você pode colocar 8 horas da manhã, o volume 6, por exemplo. De noite, pra encomandar os vizinhos, ou até mesmo por você não gostar de um volume muito alto de noite, você pode deixar no volume 3, 2. O resultado é bem legal e tem bastante facilidade na hora de criar essa rotina. A segunda é uma rotina clichê, mas o clichê sempre funciona, que é a rotina de bom dia. Um exemplo disso é, ao levantar da cama você vai abrir a porta, nesse exato momento o sensor de porta e janela vai detectar e automaticamente já vai tocar a sua música preferida no seu dispositivo eco e também vai ligar o seu computador. Após a música tocar, vai falar sobre as notícias do dia e também sobre o clima. Isso aqui é bem prático e legal e o que eu recomendo também é fazer duas rotinas idênticas, mas com gatilhos distintos. Por exemplo, eu vou ter o gatilho do sensor de porta e janela e eu também posso ter outro gatilho que é simplesmente falar bom dia pro seu dispositivo eco. A terceira é pra você levantar da cama. Tem dificuldade em levantar da cama? Porque, de vez em quando, eu tenho. Você pode fazer uma rotina pra gradualmente aumentar a sua lanta inteligente, por exemplo. Pode ser numa luminária ou pode ser no bocal de teto. A cada intervalo de tempo que você mesmo montar, pode aumentar 25% da sua lâmpada. Faz um teste, se você não gostar, não continua. Pra lâmpada não ligar no 100% e depois ir pra 2%, eu tive que fazer essa rotina aqui no aplicativo Smart Life. Então, um recado importante aí pra você. Outra rotina também bem simples e prática é o agendamento pro modo não perturbe. E o dispositivo eco fica bloqueado pra qualquer tipo de notificação ou barulho. Então você consegue simplesmente ficar tranquilo. Qual que é o melhor horário de fazer isso? Obviamente que é a hora de você dormir. Além disso, você também pode adicionar isso como ação na última rotina que a gente vai falar no vídeo, tá? A próxima é pra aquelas pessoas que sofrem pra colocar uma playlist com um nome complicado pro seu dispositivo eco tocar. Então eu tenho dificuldade com isso. E tem um jeito da gente conseguir facilitar essa parada. Você pode fazer uma rotina com ativação por frase e falar assim, eco, tocar, playlist favorita, enfim, o que você quiser. É só você colocar na parte de ação da rotina, músicas e podcast, escolher o provedor preferido ali que no meu caso vai ser o Spotify e o nome da playlist como exatamente é no Spotify. E a próxima rotina que a gente vai estar falando é sobre a simulação que você está em casa. Vamos supor que você vai sair de casa uns 4 dias direto e você não quer que alguém saiba que você está fora de casa, bairro que você viaja. Você pode simplesmente fazer uma rotina pra que todos os dias de 7 até as 9 horas da noite sua lâmpada inteligente acesa, 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 sacanagem, ligue, né? Pra simular que realmente alguém tá ali. Você pode fazer isso principalmente nos cômodos que estão pra fora de casa, como por exemplo geralmente é a sala. E inclusive, pra poder economizar energia, você pode deixar ali o modo, a intensidade da lâmpada inteligente, por exemplo, nos 20%. E passando pra lembrar, se você gosta de casa inteligente, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, porque toda semana eu tô postando conteúdo novo por aqui. E a nossa próxima rotina é de chegar em casa usando a localização. Imagina você chegar em casa já com o ar-condicionado ligado e tocando sua música preferida. É bem legal, né? Inclusive, um lembrete pra você. Não se esqueça de lavar a louça hoje. Por que você não lavou ontem? Lembre-se que pra isso funcionar, você tem que estar com as funções desbloqueadas da lâmpada. Ou seja, você tem que mudar a região pros Estados Unidos, que dá um pouquinho de trabalho. Mas, caso você queira, o vídeo vai estar aqui em cima nesse card. E também, lembre-se que vai utilizar o GPS do seu celular, então a localização tem que estar ativada. E é bom também desativar o modo de economia de energia pro aplicativo da Amazon. E uma rotina bônus, que é a rotina de boa noite. Alça, boa noite. Pode parecer bobo, mas é muito bom fazer isso. Porque você fala simplesmente três palavras e já desliga tudo de uma vez. Vai ser lão tão inteligente, vai ser entorptom inteligente, vai ser ventilador, vai desligar tudo. E você, inclusive, pode acrescentar colocando sons de chuva na hora de você dormir no seu dispositivo eco. Espero que tenha gostado. Se você é inscrito, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.